Você, assim como eu, usa dinheiro todo dia, o tempo todo. Mas já parou pra pensar como ele surgiu? Que motivos fizeram as pessoas criarem as moedas? Se você quer saber a história das moedas, fica aí que eu te conto. E a gente vai começar com um conceito central. Moeda. Não se engana, a moeda não é só aquele disquinho de metal que você carrega no seu bolso pra comprar bala na cantina, não. Então, moeda, na verdade, é tudo aquilo que a gente usa como um meio de troca entre produtos, serviços ou bens. Ela é, antes de tudo, algo que a gente deposita confiança. Eu não preciso conhecer a pessoa com quem eu tô comercializando, com quem eu tô negociando, mas eu preciso confiar na moeda que eu tô recebendo. Pra compreender o valor atribuído à moeda, a gente precisa entender como as pessoas negociavam numa época em que essa moeda ainda não existia. E pra isso, a gente vai rapidinho lá pros tempos mais remotos da nossa história. Desde quando surgiu, o ser humano luta pela sua sobrevivência. E lá no período paleolítico, ele vivia em pequenos grupos que migravam de uma região pra outra em busca de comida. Essa comida, esse alimento, era obtido através da caça e da coleta. Eles dividiam essa comida com o restante do grupo. Cada pessoa era recompensada pelos seus esforços, com uma porção mais ou menos privilegiada daquilo que eles recebiam. Os caçadores, por exemplo, ficavam com a parte mais nobre da caça. A comida era, portanto, a principal moeda de troca dessas pessoas. Agora, depois que eles dominaram a agricultura, a coisa ficou séria. Eles produziam seu próprio alimento, começaram a criar animais pra abater. Não tinham aquela dependência tão grande da natureza como antes. Então, não precisavam mais ficar migrando de região pra região. Começaram a se fixar em algumas regiões férteis e começaram, aos pouquinhos, a construir uma sociedade mais complexa. E com isso, aos poucos, eles foram construindo novas profissões, novas atividades. Começaram a surgir os sapateiros, os carpinteiros, os construtores, os vigias das muralhas. Então, a sociedade foi criando frentes de trabalho diferentes. E, claro, se o cara constrói casas, ele não vai ter tempo de ficar plantando pra colher tomates e comer. Ele precisa trocar trabalho por comida. E é aí que começa aquela troca de produtos. Eu faço sapatos em troca, eu ganho os peixes da Mariazinha, eu ganho o arroz do Joãozinho. E assim as pessoas vão fazendo aquelas trocas. E eu sei que você sabe o nome disso. Essas trocas são escambo. Agora, conforme as sociedades foram crescendo, mais difícil ficava fazer essa relação. Vamos supor que o Joãozinho, que pesca, não gosta de tomates. A Maria, vendedora de tomate, vai ficar sem peixe. Porque ela não tem outra coisa pra oferecer, além dos seus tomates. Então, conforme a sociedade ia crescendo, esse escambo ia ficando truncado. Ele ia ficando difícil de você conseguir fazer esse comércio. As pessoas não iam poder ficar sem negociar. Ai, tem uma coisa aqui, peraí. Ah, preciso de água. Pausa pra água da professora que precisa. Se hidratar. E tem uma outra questão que a gente precisa lembrar. Às vezes as pessoas não entravam em acordo com relação aos valores que elas estavam comerciando. Por quantos quilos de arroz eu tenho que trocar dois peixes? Quantas paredes eu tenho que construir pra conseguir o meu alface? Então, chegou uma hora que surgiu a necessidade de criar uma padronização. E adivinha o que surgiu? É isso aí. As moedas. Alô, 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 alô. Vocês sabem quem sou eu? Mas acalma o seu coraçãozinho aí. Ainda não é a moedinha que você guarda no bolso pra comprar bala. Essa moeda, ela pode ser qualquer produto que a sociedade perceba que todo mundo quer. E aí, todo mundo começa a trocar coisas nessa moeda. E sobre essa ideia diferentona de moeda, eu te conto no próximo episódio de Engenheiro na História, aqui na Turminha do Sul. Então, não esqueça de se inscrever no canal da Turminha pra acompanhar o próximo episódio. E aproveita, deixa um like que a Turminha do Sul que agradece. Um beijo pra vocês, até a próxima, tchau!